Acabamos de deixar Dona Vitória na escola, gente, a princípio eu não precisei nem ficar lá na escola, porque ela foi de boa com a diretora, tá lá com as gurias super bem, mas é o primeiro dia, né, não dá pra contar a vitória. Então agora eu tô indo aqui no centro, a escola fica perto, fica no centro aqui, pra dar umas voltas, ficar umas duas horas aqui no centro esperando, pra ver se ela vai ficar ok, aí se ninguém me ligar, dela chorando, às seis horas, seis e meia, por aí a gente vai buscar ela. Tô bem ansiosa, então amor, registra esse momento. Eu acho que ela vai ficar legal, acho. Tô tranquilo? Tô tranquilo, acho que ela vai ficar legal, tem que ver nos outros dias, né? É, vamos ver, né? O primeiro dia sempre é novidade. Mas, ó, tinha que registrar esse momento, né, certo? E o Roger trabalha perto, né, então isso facilitou porque ele consegue levar ela e buscar, né? Ai, tá, vamos lá, vamos lá, vou tentar parar de pensar, tá tudo bem, ela tá com... Bom, eu vou contar melhor nesse vídeo ainda pra vocês, porque de ir pra escola e a nossa decisão, tá? Até mais! Oi, meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês contando os motivos e contando como está sendo a adaptação da Vitória na escola. Pra quem assistiu o meu penúltimo vlog que eu postei, foi um dia na vida, um dia de trabalho, viu que a gente foi fazer a matrícula dela na escola e eu contei, né, assim, por cima que ela iria começar na escolinha nos próximos dias, né? E, bom, gente, o motivo da Vitória ter ido pra escola foram por dois motivos. O primeiro motivo foi que eu estava sentindo que ela estava com essa necessidade de interagir mais com as outras pessoas, de brincar. Pra quem é novo aqui no canal, eu me chamo Lisiane, tá? Eu sou dona de casa, agora eu trabalho, né, mas eu já vou explicar. E eu fico com a Vitória em casa desde que ela nasceu, então ela nunca foi pra escola, nunca ficou com os avós, com os tios, nada. Ela ficava só comigo em casa. E eu tinha a intenção que ela ficasse em casa comigo até quando chegasse a idade escolar mesmo. Mas aí, o que que acontece? Eu comecei a sentir que a Vitória estava sentindo uma necessidade muito grande de interagir com as pessoas, de brincar mais. A minha casa é muito pequena, então ela não tem um pátio pra brincar, sabe? E ela estava acumulando muita energia e isso estava deixando ela muito irritada, estava... Sabe? Qualquer pessoa que chegasse aqui em casa, não importa quem, sabe? Que fosse o carteiro, ela já queria conversar, ela já queria brincar, ela já queria interagir, sabe? E isso foi fazendo eu pensar bem e vendo que, tipo, que já era a hora mesmo dela começar a escola, sabe? Dela interagir mais com as outras crianças e preparar ela mesmo pra quando começar a escola séria. Porque, assim, eu resisti muito em colocar ela agora, muito mesmo, porque eu queria ficar com ela, sabe? Eu, quando era pequena, eu sempre fui pra creche, sabe? No meu tempo era creche, eu não sei se ainda usam esse termo. Mas eu sempre fui. A minha mãe, inclusive, trabalhava em uma, sabe? Então, eu, Lisiane, não gostava, sabe? Eu lembro que eu chorava pra ir pra creche e tal, pra ficar na creche. Mesmo com a minha mãe trabalhando lá, sabe? Então, eu acho que eu estava carregando um pouco esse trauma comigo, sabe? De colocar ela e tal. Mas eu fui amadurecendo a ideia, eu fui vendo as amiguinhas dela na escola e fui vendo o quanto estava sendo bom, sabe? E aí, eu conversei com o Roger, a gente conversou e decidiu colocar ela depois do aniversário dela, quando ela completasse três anos, tá? Só que aí, como vocês viram no vlog, eu fui conhecer a escola. Eu fui conhecer três escolas. A primeira escola, eu gostei e tal, mas eu não gostei muito do ambiente, sei lá. E aí, eu fui conhecer uma segunda, que era muito legal a escola, só que o valor, tipo, estava muito alto, sabe? Muito fora da minha realidade. Mas era uma escola, assim, muito legal e ficava perto aqui da minha casa, essas duas primeiras. Então, eu conseguiria levar ela a pé e ir buscar ela a pé. E aí, conversando com as minhas amigas lá da igreja, eu tenho algumas amigas que são professoras, elas me indicaram, eu pedi indicação pra ela, e elas me indicaram uma escolinha que duas delas trabalhavam. Aí, a gente marcou um horário lá, como vocês viram no vlog, e a gente foi conhecer a escola e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo ambiente, sabe? Eu gostei porque eles tinham, tipo, um plano de estudo, sabe? Não era simplesmente ir pra escolinha brincar. Não, eles faziam atividades mesmo. E, sem contar, né, gente, que o que pesou muito pra mim, tipo, decidi colocar ela agora, foi que ela amou a escolinha, ela já chegou e não queria nem ir embora. E que as duas meninas que eu conheço, que são da minha igreja, trabalham lá. E a diretora foi tão legal, ela nos fez um preço bom, ela falou que ia colocar a Vitória na turma dessa minha amiga, né, que, no caso, ela cuida, eu acho que é de 4 a 5 anos, ou de 3 a 5, e a Vitória vai fazer 3. Só que ela também falou que achou a Vitória muito desenvolvida, assim, pra ficar com os de 2 a 3, né? Então, isso me deu uma segurança muito grande, porque eu não ia estar deixando a Vitória com estranho, sabe? Eu ia estar deixando ela com pessoas que eu já conheço, que eu tenho certeza que cuidariam muito bem dela. Então, claro, essa foi uma coisa que pesou muito pra mim decidir colocar ela na escola já agora. Eu acho que se fosse, assim, com desconhecidos, desconhecidos, eu ia ficar meio assim ainda. E o segundo motivo pra mim ter colocado ela na escolinha, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu comecei a trabalhar, eu não tô trabalhando fora, eu estou trabalhando em casa. Eu abri uma lojinha, eu vendo roupas importadas, e coisas pra criança, em geral, o nome da minha lojinha é Parapitocos, pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. E isso, gente, tá me tomando, assim, um bastante tempo do meu dia, sabe? Graças a Deus, né, que tá dando certo. E eu não tava mais conseguindo acompanhar ela, eu não tava mais conseguindo dar a atenção necessária pra ela. Então, acho que esse foi o principal motivo de eu ter colocado ela agora, antes dela fechar os trezeninhos, não é? Depois eu tinha planejado de colocar ela em agosto, foi porque eu não tava mais conseguindo dedicar todo o meu tempo pra ela, sabe? Porque além dos afazeres da casa, quem é dona de casa sabe, eu ainda tinha a lojinha, o que me ocupava muito tempo. Eu vendo online e vendo aqui pra minha região, sabe, pelo Facebook. Então, eu fico o dia todo meio que no telefone, sabe? E ela me chamava pra brincar, e eu não tava mais conseguindo dar conta, sabe, de fazer tudo. Então, esse foi o principal motivo de eu ter colocado ela antes de agosto. Aí, eu tive algumas perguntas lá no meu vlog, tipo, se a Vitória ia pra escola particular. Sim, ela tá numa escola particular. E ela... Quando a gente decidiu colocar ela, a gente ia colocar ela duas tardes por semana. Somente pra ela brincar mesmo, pra ela interagir com as outras crianças, né? E aí, depois, claro, eu comecei a lojinha e, né, esse tempo também serviria pra mim trabalhar. Mas aí, gente, ela foi a primeira semana e ela, tipo, amou. Eu já vou contar como é que foi, tá? E aí, a diretora começou a conversar com a gente, que seria legal colocar ela três dias, que é pra ela não estranhar tanto e pra ela ter uma adaptação melhor. Aí, ela fez um precinho bom pra nós. Eu já vou falar quanto eu pago, não tenho problema, tá? E aí, a gente decidiu colocar ela três dias. Então, na primeira semana, ela foi dois dias e essa tá sendo a segunda semana que ela está indo. Então, ela já está indo três dias na semana. E por que eu optei por uma escola particular? Porque aqui na minha cidade, eu não tenho conhecimento. Eu moro aqui não tem muitos anos, sabe? Então, assim, não é que a escola pública seja ruim, não. Inclusive, na cidade onde a minha mãe mora, é onde mora a amiguinha dela, a Lala, que já apareceu em vários vídeos aqui. Ela estuda numa escola pública. E, gente, a escola é, tipo, maravilhosa, sabe? Eu fico encantada da minha amiga contando, assim, como é. Mas aqui eu não tenho conhecimento e eu já ouvi falar que as escolas não são tão boas. Então, foi uma opção nossa de colocar ela numa escola particular, tá? Então, como eu falei, ela está indo três vezes na semana, somente à tarde, tá? E a gente está pagando 300 reais por mês para ela ir três tardes por semana. E na escola, ela... A escola oferece aulas de dança, é... Inglês. E nós optamos por colocar ela somente no inglês porque ela já faz dança, né? Ela já faz balé fora da escola. Então, a gente está pagando 300 reais por três tardes mais o inglês uma vez na semana. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho de como é que foi o primeiro dia de aula dela. Eu filmei algumas imagens, eu não sei se eu já coloquei agora ou se eu vou colocar no final. E, gente, o primeiro dia de aula dela eu fui super tensa. Foi quarta-feira. Quarta-feira passada. Não sei bem que dia eu vou publicar esse vídeo, então não vai fazer muito sentido. Mas foi numa quarta-feira, tá? Eu fui preparada pra ficar lá mais ou menos uma, duas horas, não é pra... No dia de adaptação dela. Aí, cheguei lá. Como é que tem funcionado? A escola fica um pouquinho longe aqui da minha casa. Então, como o Roger, ele vem almoçar em casa, ele vem perto da uma hora, a gente leva ela e quando ele chega do trabalho a gente vai buscar ela, tá? Eu não dirijo ainda. Eu vou ter que providenciar isso porque tá sendo muito necessário agora. E eu não sei até quando, não é? O Roger vai conseguir vir almoçar e tal, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, mais uma coisa que eu preciso providenciar. Mas, enfim. A gente levou ela pra escola e eu fui preparada já pra ficar lá, né? E, gente, quando a gente chegou lá na escola ela chegou feliz da vida levando a mochilinha dela. E, gente, ela simplesmente pegou na mão da diretora e foi pra salinha. Tipo, ela nem deu tchau pra nós. Ela nem veio dar beijo. Aí eu falei Filha, dá um beijo na mãe. E aí, tipo, ela veio, deu um beijo e seguiu. E aí eu... Ai, a diretora voltou, né? E eu... E agora? Eu fico aqui, eu vou embora. Eu tinha que fazer umas coisas já no centro, já da loja, né? Tinha que ir no correio. E aí ela, não, eu acho que tu vai porque ela foi super tranquila. Fica no centro por mais ou menos umas duas horinhas e qualquer coisa eu te ligo. Aí, tá, gente. Eu fui pro centro, fiquei passeando, rodando, rodando. E aí eu, né, liguei lá pra escola e a Vitória tava super bem, brincando, sabe? Não chorou. E aí eu voltei pra casa. Mas eu voltei pra casa com o coração na mão porque aí se eu tivesse que sair daqui de casa ia ser bem... ia ser uma caminhadinha, né? E, gente, assim foi. A gente chegou lá na escola. Ela tava de boa. Tava na salinha lá da televisão, né? No final do dia eles vão pra uma salinha pra ver televisão. E de boa, gente. Assim, a professora dela, no caso, elas vão embora um pouquinho mais cedo que elas estudam. E aí a que tava cuidando dela falou que ela só... Tipo, ela perguntou por nós e quis dar uma choradinha. Já tava à noite, né? Acho que isso também... ajudou, né? Mas só isso, gente. Só isso. Ok. Aí ela foi na quarta. Aí na quinta-feira ela foi dois dias seguidos. Na quinta-feira a gente levou ela novamente porque era o dia do inglês, né? Aí no segundo dia a gente levou ela e a mesma coisa. Ela pegou na mão da professora e foi, gente. Foi de boa. Aí eu voltei pra casa já um pouco mais tranquila mas, tipo, ficava meio assim apreensiva, né? Querendo saber se... se ela tava bem e tal. Bom, voltamos pra buscar ela aí foi um pouco assim... Até engraçado, sabe? Quando a gente chegou ela tava lá na salinha dela e ela tava olhando televisão e ela tava, tipo, vidrada assim olhando, sabe? Aí a gente chegou Vitória, Vitória e ela, tipo, tava em outro mundo, né? Aí a professora Vivi, Vivi aí ela olhou assim e aí quando ela viu a gente ela encheu os olhinhos de lágrima e veio chorando pra nós mas, sabe, tipo não era um choro de tristeza porque ela saiu feliz da vida lá da escola mas um choro, sei lá parece um sentimento, assim de felicidade que viu a gente, né? E aí ela gosta de olhar muito o desenho do Daniel Tigre, né? Aí ela cantou pra nós, né? Adultos voltam, sim Quem é mãe quem assiste o Daniel Tigre vai saber do que eu tô falando Aí, ok Aí chegamos nessa semana a Vivi foi pra escola na terça-feira e aí, gente ela já quis dar uma choradinha quando eu cheguei lá entreguei ela pra professora ela quis dar meio que uma choradinha mas aí a professora levou ela e tal e ela ficou de boa passou o dia bem ela não chorou nem nada Aí ela foi terça e quarta porque quinta foi feriado, né? Então ela foi na quarta e na quarta-feira novamente eu levei eu levei ela até a salinha isso é uma coisa que eu acho que eu vou mudar eu vou levar ela só até a frente lá da escola até ela entrar e vou deixar a diretora levar ela porque eu acho que ela fica muito sentida quando a gente entra com ela eu tô meio que percebendo isso Aí ela entrou e quis dar uma choradinha também mas entrou e foi e também passou o dia feliz da vida quando a gente foi buscar ela tava feliz da vida contando que tinha comido contando que tinha brincando que tinha brincado, né? e tal Aí hoje na sexta-feira foi eu e o pai dela nós entramos até a sala com ela e aí quando ela viu que ela ia ficar ela se abraçou na gente e começou a chorar mas não era um choro assim um choro exagerado, sabe? Ela só se abraçou na gente e disse que disse que não queria ficar aí eu pedi pro pai dela sair que eu iria esperar ela parar de chorar pra menina aí eu entrei com ela e na escolinha tem piscina de bolinha tem pula-pula tem escorrega tem um parquinho é muito legal a escolinha e aí eu conversei com ela filha, mamãe vai que a mamãe tem que trabalhar você fica aqui com a prof. Rafa e depois a mamãe te busca e aí as gurias coisa mais querida, né? vieram conversar com ela e aí perguntaram se ela queria ver o jacaré que é o jacaré Elvis, né? que ela adora e aí ela falou que sim e aí as gurias pegaram o DVD e convidaram ela pra ir ligar, né? aí eu falei tá, filhinha agora a mamãe vai ir pra casa tudo bem a mamãe vai ter que trabalhar e depois a mamãe ela vem te buscar, tá bom? aí ela sim e balançou a cabeça as lágrimas escorriam gente, meu coração ficou apertadinho, né? mas eu sei que ela tá em boas mãos e eu sei que ela está em adaptação ainda, sabe? e eu já estava preparada pra isso porque eu sabia que tipo os dois primeiros dias ia ser só festa e depois quando ela percebesse que era mais sério ela ia ficar mais ela ia passar por este momento, sabe? eu deixei ela eu não fiquei lá esperando como eu falei porque eu sei que ela está em boas mãos e porque a Vitória ela dá essa choradinha mas não é aquele desespero, sabe? como eu sei que tem crianças que se abraçam nos pais e que não desgrudam, não, sabe? a gente sempre tentou explicar tudo pra ela eu sempre explico tudo pra ela, sabe? falo, olha filha amanhã tu tem escola você vai acordar você vai brincar depois a gente vai almoçar tu vai se arrumar tu vai pra escola eu sempre explico tudo pra ela, sabe? por mais que ela fala que não queira eu falo, não filha mas a gente precisa ir porque a mamãe tem que trabalhar e tal, sabe? e ela entende então não é nada na surpresa com ela isso eu acho que é uma das coisas que ajudou muito pra ela estar se adaptando bem e também o balé que é uma coisa que ela gosta muito e que no começo foi muito difícil então eu achei que na escola também seria muito difícil, sabe? que no balé eu tinha que entrar pra sala com ela e às vezes sentar do lado dela e hoje ela vira as costas e nem tchau dá então eu acho que ela ter começado no balé primeiro uma vez na semana ficar uma horinha lá dançando já ajudou ela a se desapegar um pouco de mim porque ela era muito apegada a mim muito mesmo ela é ainda, né? porque ela só ficava comigo em casa então ela não confiava meio que em ninguém, sabe? e agora ela já tá confiando e eu acho que foi uma decisão muito boa ter colocado ela na escola porque, gente, sério quando a gente chega ela tá numa felicidade ela tá contando tudo, sabe? então eu acho que foi uma decisão muito boa claro, eu esperei pra fazer esse vídeo, né? alguns dias e hoje é... um, dois, três, quatro é a quinta vez que ela foi pra escola, não é? mas acredito que ela vai seguir gostando, tá? na escola como é que ela tem se comportado? ela quer ficar mais na pracinha, né? que tem uma área coberta lá e tem duas pracinhas e brinquedos e tal e ela não tá querendo fazer muitos trabalhinhos mas eu acho que é porque ela ainda não entende bem essa parte de fazer trabalhinho, sabe? na aula de inglês ela tá se saindo muito bem ela fez uma aula só até agora, né? mas a diretora mesmo ficou impressionada porque ela respondeu todos os nomes das frutas certinho eu não sei falar inglês, gente o pai dela... também não fala inglês, mas arranha um pouco e... mas o que eu sei, assim, eu vou tentando ensinar ela e os desenhos também então a diretora e a professora ficaram impressionadas dela respondendo tudo certinho lá na aula de inglês e ela tem gostado muito mas então é isso, gente assim tá sendo a adaptação da Dona Vitória na escola esse vídeo já tá bem grande e eu quis registrar aqui falar pra vocês um pouquinho desse novo momento aí da nossa vida e se vocês tiverem alguma pergunta pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês e eu vou deixar algumas imagens de como foi aí o primeiro dia não sei se eu coloquei no começo eu vou colocar agora mas vocês vão ver aí que eu filmei pra vocês verem como ela foi feliz ah, eu tive uma pergunta também porque que a gente decidiu colocar ela no meio do ano e essa é a resposta, sabe? eu realmente precisei por causa do meu trabalho e a gente já tinha decidido, não é? que colocaria ela depois que ela fechasse os 3 anos dela e como não... ela não tá em idade escolar ainda então não tem muita importância colocar ela no começo ou colocar ela na metade, sabe? bom, mas então é isso, meninas ah, antes de acabar esse vídeo deixa eu contar pra vocês que estão assistindo esse vídeo é, eu vou postar esse vídeo primeiro e depois eu vou postar o outro que eu vou falar agora agora com a Vitória na escola a gente vai ter duas festinhas de aniversário não, gente, eu não resisti e eu decidi fazer uma festinha pra ela na escola também mas isso é um assunto pra um outro vídeo fiquem ligadinhos que eu vou postar logo depois desse vídeo pra vocês saberem aí qual vai ser o tema me digam aí nos comentários aí deixa eu ver se vocês acertam qual vai ser o tema do aniversário da Vitória na escolinha e é claro que vai ter vídeo vai ser uma coisa bem simplesinha mas é lógico que vai ter vídeo e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? então é isso muito obrigada por assistirem esse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritas fiquem com Deus e até o próximo vídeo Vi, tá pronta pra ir pra escola? sim e tava boa a escolinha ontem? escolinha ontem tava boa? tá, e tá delícia, papá é? é a foto é a foto é a foto é mais um dia oh, wow um, dois, três vamos, vamos 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 E assim ficou pronto.